E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqui da E3. O vídeo de hoje é uma gameplay do Forza, do novo Forza, que eu tive a oportunidade de jogar na apresentação fechada da Microsoft, e foi muito maneiro ter a oportunidade de jogar esse Forza, até porque eu gosto muito de Forza, ainda mais os Horizons. Os Motorsport, eu não sou muito com a cara não, mas os Horizons são muito bons, né? Tem essa vibe, ela é meio festa, né? Um jogo meio zoeirinho, tem rabi, você tira racha, então eu acho bem mais legal. E aí, nessa game play, vocês vão ver um pouquinho do novo sistema apresentado, das estações, que é o foco desse novo, é a novidade, né? São as quatro estações do ano, então você vai jogar no inverno, você vai jogar no verão, você vai jogar na primavera e você vai jogar no outono. E dependendo da estação que você tá, você vai ter diferentes provas, cenários e tudo isso, pra ficar. É o espaço aqui que eu tô, é o espaço de jornalista aqui da E3, então dá uma estranha, a galera fica passando e tal. Mas tudo bem, o bagulho tá rolando aqui, e aí eu queria trazer as minhas impressões da game play. Eu peguei o Dodge Viper, porque eu sabia que em algum momento eu ia jogar com a McLaren Senna, então vocês vão ver na game play que eu começo com o Dodge Viper, e aí depois, quando for e vai trocando de estações do ano, você vai jogando com os outros veículos nessas várias estações. É Forza, então vocês sabem que o gráfico é incrível, a jogabilidade é muito boa também. Eu optei por jogar no manual, fazendo por um automático, fazendo um bom tempo que eu não jogava Forza, então eu preferi não arriscar muito e acabar quebrando o meu carro aí, alguma coisa do tipo, né. Eu queria fazer uma game play bem lisinha pra vocês, seguir o caminho que o jogo me dava. O tempo inteiro, vocês vão ver que durante a game play, eu fiquei trocando de câmeras, tá. Então eu coloco na primeira pessoa, eu coloco na terceira pessoa, eu coloco todas as câmeras de primeira pessoa, ou uma com o volante, uma do capô e tal. E assim dá pra analisar bem o interior de cada carro, o caminho, o efeito e tudo mais que acontece durante a game play. Certo? Então, a game play era linear, né, e você passava pelas quatro estações, era realmente um showcase. Vocês podem ver que toda hora eu olho pro canto assim, ó, porque a game play que eu gravei tá aqui do lado, pra eu lembrar algum detalhe que talvez eu não esqueça de falar, né. A game play, então, era toda linear, ela tinha um roteiro a ser seguido, então você ia seguindo as pistas, ia passando as estações e cada estação que você entrava, você tinha uma frasezinha, né, então no inverno, por exemplo, tinha o, era A Song of Ice, vai aparecer aqui agora pra mim, acho que era A Song of Ice and Tires, né, que é uma brincadeira com A Song of Ice and Fire, que é do Game of Thrones, então é uma canção de gelo e fogo, né, no Game of Thrones aí é uma canção de gelo e pneus, né, e a gente já troca de carro, a gente já começa a pegar aí umas trilhas que escorregam, a tração do carro realmente fica bem diferente na neve e tal, eu acho que o pessoal do Ford, eles se preocupam muito em passar esse tipo de experiência muito a fundo pra gente e eu realmente consegui sentir bastante isso. Gostei muito da primavera, é muito colorida e acho que vocês vão gostar também, uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato de que eu consegui quebrar uma porrada de coisa que antes não dava pra quebrar, então eu sinto também um pouco mais de liberdade, o jogo um pouco menos preso nesse sentido, a gente sabe que Forza tem muita exploração, quebrar coisas e se meter no meio do mato, achar carro secreto e tudo isso, então são coisas que me agradaram bastante na game play. É isso mano, a variedade de carros altíssimos, os meus gráficos bonitos, a jogabilidade deliciosa, joguei no controle, joguei no Xbox de desenvolvedor, não é o Xbox One X, então a gente vê o kit desenvolvedor, pra você que não sabe, é um console feito para os caras desenvolverem o jogo né, então não dá pra ter certeza que essa é a versão final do jogo que a gente vai receber, mas a princípio me agradou bastante, me agradou bastante, é um conteúdo que eu pretendo trazer aqui no canal, provavelmente eu vou mudar o formato, não consegui trazer bem os últimos Forzas, então esse eu vou tentar mudar o formato de conteúdo aqui no canal, mas a gente vê no lançamento, certo? Então eu vou deixar agora vocês aí poderem curtir, vocês vão poder escutar bem a game play, escutar bem as reações da galera, ver eu jogando, ver os gráficos, de novo preste atenção quando eu vá variando de câmeras e os trocadilhos são muito bons, agora tá aqui no meu tá primavera, Spring, e aí ele já tá ali no meio da lama, nossa essa parte da primavera foi muito da hora, Spring is in the air, ou tipo o que é que é o trocadilho do Love is in the air, o amor está no ar, a primavera está no ar, enfim, então é isso, eu vou sair, vocês vão ficar com a game play, espero que vocês gostem, tem muito mais game play pra trazer aqui, tá bom? Essa do Forza, eu tô trazendo ela e não tem muito o que explicar, mas já tá bem gostoso, eu acho que dá pra vocês curtirem, quem curte Forza, essa pegada de velocidade, carros, vai gostar bastante. Se você gostou, deixa o seu like, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se você não é esquecendo, se inscreve no canal, tem muito conteúdo de games, estamos fazendo uma cobertura estambuladíssima do Patife 3, é nóis, tamo junto, um beijo na próxima vídeo só. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NOVA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri